Olá, eu sou a Isla Marques e vou estar precisando do trabalho de simulação computacional de chamas de difusão laminares em baixa função. O objetivo do trabalho é realizar simulações de chamas laminares em ambientes subatmosféricos, visando o entendimento da combustão em aplicações espaciais. O intuito principal será avaliar principalmente o formato da chama, por essa ser uma das principais características da chama de difusão laminar. E apesar de que geralmente em ambientes reais as chamas são turbulências, é muito custoso e complexo simular esse fenômeno. Então as simulações das chamas laminares foram escolhidas, uma vez que elas também proporcionam um entendimento de aspectos importantes que são extensíveis para os turbomitos. Para realizar essas simulações, primeiro é necessário definir um modelo matemático. Aqui temos algumas considerações iniciais que foram utilizadas, sendo elas o uso de fluxo subsônico de baixa velocidade e com a variação de pressão associada apenas às variações de velocidade da equação de Navier-Stokes. As seguintes equações foram utilizadas, principalmente. Aqui temos o modelo matemático da simulação para o cálculo de escoamento laminar da chama, que foi determinada a partir das equações de Navier-Stokes. Aqui temos o modelo matemático das frações mássicas, considerando aqui o efeito da pressão sobre as reações químicas. No total temos 325 reações laminares e as taxas líquidas delas foram avaliadas por meio do mecanismo de reação VIMET 3.0. Aqui o terceiro modelo matemático das temperaturas retiradas da equação de conservação de energia. Apresentando agora os casos de estudos, temos dois combustores que serão simulados. O do Mitchell será utilizado para determinar que fator consideraremos como o formato da chama, uma vez que ele traz um estudo sobre isso. E o do Thomson, que será utilizado para realizar de fato as simulações a baixas pressões, utilizando os dados experimentais do trabalho do PANEC. Falando detalhadamente de cada um, o do Mitchell é um combustor de chama de difusão laminar, em que temos a entrada paralela de ar, que vai ser misturado com metano e adiantado de forma homogênea por uma placa de cobre, ficando confinada por essas paredes de pênix. Aqui estão as condições de contorno e a malha utilizada para simulação, para ver uma aproximação. E aqui temos o resultado das simulações junto com os dados experimentais do combustor do Mitchell. Na pesquisa dele, ele considerou que o formato da chama estava associado a uma superfície luminosa, que é resultante da equilibrilígia, tendo assim uma altura de 5,8 cm, como podemos ver pelos pontos em amarelo. Mas ele também associou o formato da chama a uma zona de reação azulada, que em chamas de difusão está associada a queima de monóxido de carbono. Porém, como podemos ver pelo resultado da simulação, que é esse contorno em azul, existe uma discrepância entre o que seria o formato da chama experimental e o simulado, concluindo que as duas formas de determinação de formato de chama previstas por Mitchell, que é pela região luminosa ou pela azulada, são inviáveis para o modelo de simulação disponível. Mas uma forma de determinar o formato da chama é considerar que a mesma se encontra em posições de máxima temperatura, uma vez que esses dados simulados correspondem exatamente com o experimental. E é essa forma que utilizaremos para determinar o formato da chama nesse estudo. Agora, sobre o combustor do Thomson, temos também o combustor de chama de difusão lâmina A, que funcionará de forma similar ao do caso anterior, mas com uma configuração diferente de entrada de oxidante e saída dos gases. Na simulação, vamos considerar os dados experimentais do trabalho do PANEC, que utiliza esse combustor. Aqui temos o resultado do PANEC, para diferentes pressões. É possível observar que quanto mais se aproxima da pressão atmosférica, mais alongada e alta será a chama e sua parte luminosa. Quanto menor for a pressão, mais visível será a região azul prevista no trabalho do Mitchell. Essas foram as condições de contorno, e esses foram os resultados da simulação para um ambiente atmosférico e um subatmosférico. Aqui temos uma sobreposição do contorno de temperatura máxima das duas simulações, e podemos ver que as predições de comportamento da chama realmente se confirmam qualitativamente. Aqui estão outras simulações para outras espécies químicas, onde podemos observar o mesmo comportamento citado, em que temos um alongamento maior da chama para pressões maiores. E, compreendo, definimos que é possível simular a chama utilizando o seu contorno de temperatura máxima, para definir o seu formato qualitativamente, e utilizar esses resultados para conduzir trabalhos futuros a cerca deste tema. e também realizar outros trabalhos envolvendo a influência da formação de fuligem na chama.